e serão muito bem-vindos a mais uma live aqui na TV Líder na nossa maratona espetacular reconstruindo a sua advocacia cuja proposta é de entregar uma visão nova sobre as oportunidades do mercado organizar o seu escritório organizar sua atuação entender melhor e com mais clareza tudo que o mercado pode trazer de melhor porque a gente tá vendo aquela polarização que eu avisei desde novembro para vocês acontecer muitos advogados jogando o jogo do preço baixo poucos advogados jogando o jogo do alto valor e o jogo do alto valor estão surfando ali tranquilos sozinhos nessa nessa oportunidade enquanto quem tá no jogo do preço baixo continua sofrendo pesado certo faltando comida na mesa escritórios demitindo a rodo então se você quiser entender como ficar desse lado da minha história fica aqui na Live comigo eu tenho certeza assim é se tem uma coisa que eu não não me conformo é com a ideia de assistir um conteúdo dedicar o meu tempo se ele não me entrega ferramentas então hoje eu te entregar ferramentas tá hoje nós vamos falar das oportunidades infinitas do mercado jurídico que é um uma filosofia de vida uma filosofia profissional minha e que tem dado muito certo então eu vou compartilhar com você inclusive que eu faço no mercado vou compartilhar com você inclusive os segmentos que eu exploro para você saber aqui e você eventualmente buscar sua oportunidade lá também tá bom então ó promessa feita aqui tá eu vou ao final eu vou dizer para vocês quais são as oportunidades que eu exploro as que estão no meu radar que eu já comecei a me tocar quais são aquelas que eu vou orquestrar aqui no mercado jurídico junto dos meus parceiros e da minha equipe tá bom então chega mais se acomoda aí tem alguém almoçar não vai ter né a gente ia fazer a Live às 11h45 como é tradicional na nossa maratona só que eu acho que o dilúvio 2.0 aconteceu hoje aqui em Londrina gente acabou a energia várias vezes a internet simplesmente foi embora ficou com medo da chuva e era trovão o tempo todo e lenha durante uma uma hora mas agora tá tudo certo maravilha coisa boa gente seguinte tá vamos lá vocês com certeza com certeza tem alguma coisa aí dentro de vocês estão uma um fogo uma uma vontade tá de transformar o que você tem hoje de resultado e algo mais exponencial em algo mais expressivo tá eu tô errado tô errado tô falando a algo que não condiz com que é o cenário de vocês hoje se não querem crescer eu também quero todo mundo quer certo só que tem uma forma de fazer isso que a maioria das pessoas insistem usar que é ficar aguardando para si as coisas é ficar consigo lá eu deixo eu me viro com essas informações todas deixa que eu busco a minha clareza e o problema é eu passei muito tempo assim né e o problema é que geralmente isso vai te tirar muita oportunidade muito tempo e dinheiro se recupera mas tempo é o principal ativo que você tem tem que saber se tem que saber investir com inteligência então para não guardar para si tá se você não quer que as pessoas que estão ao seu lado tem informações são valiosas para você não guardem para assistir e começar liderando pelo exemplo tá nós somos reflexos daquilo que nós propagamos e não daquilo que nós guardamos para nós na live de hoje eu vou passar informações que já cobrei caro bem caro mesmo para entregar para uma pessoa para estruturar uma estratégia para virar a chave dela tá então aproveita faz o seguinte em vez de guardar só para si clica nesse botãozinho aqui embaixo da flechinha manda para os seus amigos da advocacia clica na coraçãozinho aqui do lado vamos arrebentar tá bom quanto mais advogados tiverem acesso a informação que eu trai aqui hoje que antigamente eles tinham que pagar caro para ter acesso agora vou entregar de graça e eu nunca abrir sobre a minha advocacia dessa forma como eu vou fazer hoje eu já falei bastante sobre a minha atuação mas dessa maneira organizada estruturada eu tenho certeza que você nunca me viu falando então aproveita tá se acomoda aí sabe tira suas distrações dedica esse tempo você vai ver que esse investimento vai retornar com um ROI um retorno pelo investimento ali muito alto tá bom então vamos lá todo mundo alinhado então vamos lá maravilha pessoal isso aí seguinte hoje tem slide hoje a aulinha com slide porque às vezes a gente gosta de fazer isso aqui então nosso tema de hoje tá aula número 7 de 20 aí da nossa maratona é oportunidades infinitas o mercado jurídico ele é um mercado mutante é um mercado que o tempo todo tá explodindo alguma demanda o tempo todo isso é uma das coisas mais legais do mercado que a gente vive pensa o seguinte pensa se você tiver uma cafeteria como é que você vai caçar novas oportunidades você tem que se esforçar muito mais certo o direito gente ele é a regulação do fato social e o fato social ele tá cada vez mais complexo ambíguo mais turbulento novas formas de relação é assim estão surgindo se você pegar por exemplo casamento tem gente casando pela internet com pessoas com quem nunca viu pessoalmente e tá acontecendo e tem gente fechando negócios com pessoas que nunca viram na vida pessoalmente mas construíram confiança pelo online tem gente que em vez de vender carro tá alugando mas não tá alugando no formato da unidas ou dessas da 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 hertz tá alugando um sistema de assinatura e tem gente que tá alugando maquiagem o software virou um serviço e não mais um produto cada hora a gente tem relações jurídicas acontecendo explodindo e entrando em curto-circuito o advogado é a profissão que existe para pegar essa situação analisar fazer análise primária daquilo e ajudar a pessoa decidir o que fazer naquele cenário se ela vai buscar o judiciário se ela vai buscar a polícia se ela vai buscar o procom se ela vai buscar o ministério público seja lá o que ela vai fazer então você é a primeira pessoa que as pessoas que têm os problemas jurídicos vão se socorrer as quais as pessoas vão se socorrer seríssimo isso de Diego seguinte é uma moda hoje em dia as pessoas elas pegam aqueles óculos de realidade virtual entram numa comunidade virtual assim totalmente remota e elas vão para aulas de yoga elas vão para balada elas vão para festa elas vão para reunião tudo é o seu arquétipo digital ali participando as coisas não estão elas não são lineares o mundo ele muda o tempo todo o que que eu quero é assim abrir os teus olhos quando você vai quando você vai para um ao shopping tá quando você vai ao shopping você tá indo no seu carro você comete eventualmente uma infração de trânsito você tá conversando com uma pessoa que às vezes é seu cônjuge com a causa tem uma relação jurídica também você tem filhos sobre os quais você tem obrigações você tem deveres você tem direitos você divide o trânsito negócio com outras pessoas com outros com pedestres e com outros motoristas que também tem suas obrigações e seus deveres seus direitos ali e que se houver uma uma colisão um abarroamento pode haver um impacto um reflexo de responsabilidade você chega você passa pela catraca do shopping e você retira um ticket do trabalho do estacionamento que é uma empresa terceirizada do shopping que arrendou aquele estacionamento para explorar ali e o funcionário que eventualmente não suporte se o seu papelzinho não sair tem uma relação trabalhista ou terceirizada em PJ ou enfim com aquela empresa terceirizada do shopping aí você entra no shopping você se depara com uma pessoa que tá ali para fiscalizar se você tá com febre e se você tá de máscara também se ela te deixar entrar existe responsabilidade existe um risco ao qual né você expõe as pessoas que estão ali no shopping contigo se você tiver sem máscara e também implica responsabilidade para o shopping aí você fala vou passar na loja mas antes eu vou sacar dinheiro ali no caixa eletrônico também tem responsabilidade também tem contrato de locação do banco com o shopping também tem toda a relação jurídica ali aí você chega na praça de alimentação e você tem várias opções a pessoa do caixa que te atende às vezes aquele último dia de trabalho dela que ela tá cumprindo aviso prévio e aí você olha do lado do Burger King aqui em Londrina tem uma empresa chamada Dog King que usa a mesma letra o mesmo mesmo signo visual do Burger King fica do lado no shopping Boulevard aqui em Londrina quem é daqui conhece Dog King direito de marca propriedade intelectual ali o tempo todo o tempo todo vocês tá estão passando por relações jurídicas só que às vezes nós não nos tocamos a gente entra no modo não advogado no modo de ficar ali simplesmente vivendo a vida expectando as coisas expectando as coisas se você é advogado trabalhista você tem que acordar meu irmão trabalhista reclamante então pelo amor de Deus chega para uma pessoa que tá ali de mau humor e fala assim cara como é que tá aí para trabalhar nessa nessa restaurante tá difícil tô vendo que você tá com a cara um pouco fechada hoje tá tudo bem com você cara é a oportunidade você tem ali para abrir uma conversa eventualmente a pessoa olha é num assim se você né quiser se você quiser trocar uma ideia sobre isso eu atua na área trabalhista para reclamantes né me adiciona lá no Instagram procura lá fulano de tal gente escutem uma coisa as oportunidades elas não vão chegar elas não vão chegar assim para vocês uma embalagem uma marca escrito oportunidade a pé a pé abra por aqui gira assim para abrir oportunidade não vão chegar você vai ter que ver a tampa no lugar você vai falar assim nossa eu acho que é uma oportunidade deixa eu pegar onde é que eu vou encontrar a embalagem não é lá onde é que eu vou pegar as instruções é ali é você tem que fazer isso acontecer o tempo todo Fernando mas não dá tempo eu tô cuidando de prazo tô cuidando do escritório tudo bem e quem tá cuidando de fazer os clientes que chegarem até ele quem tá cuidando do radar de oportunidades você tá pilotando um avião quem tá abastecendo o avião essa é a sua responsabilidade a menor das suas responsabilidades é fazer uma petição é fazer uma pesquisa jurídica é fazer a controladoria se você acha que você vai longe sozinho está enganado desculpa te falar tá você pode ter uma equipe enxuta menor número de pessoas possível máxima tecnologia e gestão possível mas você vai ter que dividir responsabilidade com alguém para que você fique na ponta lá lá na ponta do navio olhando para o seu escritório tá fadado em sucesso por quê porque o tempo todo a sociedade muda aquela metamorfose o direito se adapta a isso e você que maneja o direito tá ali olhando para aquilo da mesma forma há 20 30 anos cacete chega disso chega disso da mesma maneira que você pode se sentir um pouco acuado com o que eu tô falando aqui falando puta realmente eu devia ter feito isso perceba o quanto a sua concorrência não faz perceba o quanto ela não chega aos seus pés se você fizer se anima vê o lado bom vê o lado a parte cheia do copo sabe muito importante eu quando eu tomo uma bronca assim eu falo caramba é verdade eu tenho essa oportunidade deixa eu aproveitar vamos embora eu fico feliz da vida é para isso que eu tô aqui tá então seguinte eu vou mostrar para você como eu faço certo e você vai perceber claramente as divisões da minha advocacia como eu organizo isso e você pode analogicamente aplicar a sua advocacia também tá bom um abraço aí para Luciana Medeiros e Tonassi Alamelo Karina Thiago Mendes todo mundo tá entrando aqui então vamos lá olha só que massa já pensaram em ser advogados e donos de escritório são funções diferentes já pensaram em fazer isso provavelmente você é dono de escritório mas só faz a função de advogado como assim Fernando vamos mudar aqui ó eu posso ser advogado e dono de construtora posso só que se eu for dono da construtora e eu só exercer a função de advogado a construtora vai para frente não vai e dono de restaurante advogado posso ser posso mas se eu focar só na minha função meu ofício de advogado e esquecer do restaurante vai para frente restaurante não vai então por que que eu posso achar que eu posso me dar ao luxo de ser dono de escritório de advogacia e continuar fazendo só o ofício de advogado esse aqui é o ponto tá travando para vocês todos gente tá todo mundo travando meu Deus do céu pera aí vamos resolver isso agora vamos resolver isso agora vamos resolver isso agora 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 melhorou? melhorou? melhorou pessoal? como é que tá a conexão? me dê um feedback aí por favor me dê um feedback por favor melhorou 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 estou só aguardando eu imagino que tenha melhorado a conexão mas me falem aí por gentileza maravilha obrigado vocês ouviram essa parte dessa indagação que eu trouxe? vocês ouviram a indagação que eu trouxe sobre ser dono de restaurante e dono de escritório? por que que eu posso achar que eu posso ser advogado e dono de escritório e focar só na advocacia e não no escritório? porque o escritório ele é um organismo a advocacia é só uma das vertentes do escritório escutem isso a advocacia é só uma parte do escritório assim como a medicina é só uma parte do hospital assim como a contabilidade é só uma parte do escritório de contabilidade assim como pilotar um avião é só uma parte da companhia aérea se você não tiver experiência do cliente se você não tiver RH se você tiver gestão financeira se você não tiver um comercial se você não tiver a estrutura de custos se você não tiver alguém terceirizado bom para servir a comida no avião e limpar o avião se você não tiver um bom negociador do contrato de leasing com a fabricante com a Boeing, com a Embraer, com a Bombardier, com a Airbus enfim se você não tiver tudo isso se você não tiver um bom marketing ninguém embarca na porcaria do teu avião então se você é advogado e só advoga em vez de fazer o que o escritório precisa fazer que é a questão da atração de clientes a conversão, a operação o pós-venda e a fidelização está ferrado fez sentido? então agora é isso que eu faço na minha advogacia eu não só sou advogado mas eu também lidero o escritório certo? são coisas diferentes são funções que demandam habilidades diferentes para advogar eu preciso só entender do direito e agora pessoal voltou? e agora voltou? tá bom agora? mudei a conexão estou no 4G agora ó, usando, falando ali que não travou e agora eu não sei se vocês estão falando a verdade maravilha então eu vou continuar assim, tá bom? beleza, então perceberam a diferença advogado e dono do escritório são coisas distintas por isso que muita gente busca emprego ou busca se associar a outro escritório porque ainda não adquiriu as habilidades ou tem medo de descobrir se já adquiriu quando é dono do escritório beleza? bom, então partimos dessa premissa ok? qual que é a minha atuação direta na advocacia? muitos de vocês já sabem que a minha atuação direta na advocacia é defesa dos advogados tanto na esfera disciplinar quanto em eventuais consequências cíveis e até criminais mas sempre para advogados na relação dele com o cliente ou dele com os colegas certo? então questão de infrações disciplinares tanto na parte contenciosa quanto preventiva e graças a Deus a preventiva faz aí 80, 90% da minha demanda hoje em dia graças ao bom Deus então todos os dias lá no meu Instagram lá no meu Fernando Ricciardi underline chega uma mensagem um directzinho Fernando, estou com uma dúvida Fernando, acho que eu vou ter problema Fernando, recebi uma notificação eu aplico o script converto a consulta e se na consulta eu verificar que existe a necessidade de algo além daquilo por exemplo uma assessoria um contencioso ou uma consultoria maior eu faço ali a venda da consultoria maior enfim mas eu vendo a consulta antes tá? e o preço da consulta oscila dependendo do tempo que eu imagino que aquilo vai tomar eu faço consultas de uma ou de duas horas dependendo do cenário pronto certo? beleza só que eu ganho dinheiro só com isso? eu exploro só essa oportunidade? por que que eu teria que explorar só essa oportunidade? por que? meu irmão alguém aí já comprou um tênis uma caneta um copo um sei lá um ioiô da coca-cola lembra do ioiô da coca-cola? ué, mas coca-cola não é uma empresa refrigerante? não é ali que ela ganha dinheiro? não, não somente ela ganha com moda ela ganha com acessórios com utensílios perceberam o que eu tô dizendo? por que que você tem que vender só aquilo que você sabe fazer? ah, Fernando, então mas você tá falando uma irresponsabilidade você tá falando pra eu vender coisas que eu não sei fazer? sim mas venda coisas que não saem do seu estoque mas saem do estoque de outras pessoas pessoas com as quais você é conectado o que faz um corretor de imóveis? ele pega alguém que precisa de um imóvel e une alguém que tem aquele imóvel que eu primeiro precisa e ganha parte dele é o que eu faço na advocacia ah, então a comunidade não é só um curso? não eu tô treinando pessoas que eventualmente se eu precisar me conectar com elas e a gente explorar junto uma oportunidade eu vou fazer e eu faço isso com os alunos essa é a parte mais legal não há dissociação entre a comunidade e o meu escritório nesse aspecto na publicidade existe né tanto que eu tenho um perfil próprio pra divulgar a minha advocacia com todas as... exato só que aí que tá o ponto a loja multimarcas ela vende todo o estoque tá dentro dela ali a americana te vende ventilador vende televisão vende chocolate não é? não, eu só vendo chocolate no meu escritório só que eu pego e indico pro meu cliente ó, mas tem ventilador lá entendeu? você comprou de mim a defesa ética disciplinar aqui mas tem lá ó lá tem licitação lá tem societário ali tem a parte de consumidor esse que é o ponto beleza então vamos organizar isso na cabeça de vocês agora olha que massa na minha atuação direta o que que eu faço? eu coordeno eu não entro em campo eu sou técnico eu junto as peças a minha sensibilidade entra em campo essa é a parte eu reconheço uma oportunidade e uno ao profissional que pode lidar com elas é isso que eu faço tá? esse é o ponto chave aqui beleza agora vem deixa eu ir pra parte inicial aqui o cliente ele tem dois tipos de necessidade gente deixa eu bloquear os comentários pra vocês enxergarem tá? o cliente tem dois tipos de necessidade aquela primária que é aquela óbvia, imediata que é aquela emoção mais latente e ele tem necessidades secundárias que é algo que não é óbvio são coisas que geralmente vão depender de um pouco mais de relacionamento com ele e que você né tem mais chances né de não saber fazer aquilo que ele precisa e necessitar de um parceiro tá? quem quiser ver mais sobre isso e é aluno da comunidade lá no módulo 5 tá? de portfólio e venda cruzada eu explico sobre isso tá? eu explico inclusive os três melhores momentos pra fazer a segunda, terceira, quarta, quinta venda pro mesmo cliente beleza? o que que acontece? todo cliente ele custa dinheiro pra você todo cliente custou gasolina custou Google Ads custou alguma coisa pra você custou a luz, a água, o telefone do seu escritório que você teve que consumir no tempo necessário pra atrair esse cliente então existe um custo de aquisição de cliente quando eu tenho um cliente que eu tive o custo X pra adquirir e aí em vez de focar nele eu vou atrás do próximo cliente só faço isso de ir atrás do próximo eu vou ter o mesmo custo X pra adquirir o próximo só sabe o que que acontece? adquirir o próximo cliente às vezes não é estratégia mais inteligente às vezes é olhar pra esse aqui entender quais são as necessidades que ele ainda tem que ele ainda não me contou porque ele não veio sabendo o que eu faço ou que eu posso conectá-lo à solução então eu falo pros meus alunos tem um folder institucional que na hora que você fechar o primeiro contrato com o cliente já fala pra ele olha seu Antônio agora que a gente já cuidou disso saiba nós temos essa linha central de atuação no escritório com todas essas áreas tá? são pessoas conectadas diretamente a mim e temos essas linhas terceirizadas são com parceiros de extrema confiança e qualidade e que realizam o trabalho todo sob a minha supervisão pronto ativa isso na cabeça do cliente sabe por quê? senão ele te contratou ali pro direito de família e ele vai no vizinho pra fazer a aposentadoria dele porque ele não sabe que você tem alguém na tua equipe ou algum parceiro que faz sacou? então quando você conecta o cliente a outras soluções outras oportunidades de solução você tá adquirindo novos contratos com um custo muito menor porque ele já tá na tua base o investimento de tempo energia e dinheiro é menor e quando você tem um custo menor e mantém tua margem de faturamento o que que você tem? mais? lucro? olha que massa tem muitas empresas que trabalham só no LTV só no lifetime value ou seja no valor que o cliente pode agregar ao seu negócio financeiramente falando no decorrer da relação com ele se eu estendo a relação com ele compondo essa relação com mais ofertas outras soluções é natural que eu tenha mais lucro o custo de aquisição de cliente é menor certo? e quanto mais tempo eu estendo nessa relação mais essa relação vai gerar frutos porque mais essa pessoa vai lembrar ativamente de mim certo? você lembra mais das empresas das quais você compra hoje do que daquelas que você comprou há cinco anos e não compra mais é natural então seu cliente além disso ajuda muito na propagação da tua marca tá certo? gente como é que tá a conexão? só fala aí nos comentários para mim vou ativar aqui ativado como é que tá a conexão aí? tudo certo? então vamos para a próxima ah Fernando mas como é que eu faço a divisão obrigado aí como é que eu faço a divisão disso como é que eu escolho para quem que eu vou delegar ou terceirizar isso como é que você divide isso tá? demandas que são recorrentes demandas que são um padrão dos segmentos sociais que eu desejo atender na advocacia eu sempre ou eu faço ou tenho um sócio empregado não associado para fazer tá? então é porque são coisas recorrentes eu preciso ter pessoas debaixo da minha asa tá? sempre nessa assim recorrência a pessoa tem que estar debaixo da minha asa no meu campo de visão o tempo todo sócio empregado e associado o que faz o sócio diretor de um negócio? ele coordena o negócio inclusive os outros sócios é a mesma lógica que no meu negócio certo? e para demandas esporádicas aquelas que não são sabe? muito muito aquelas são mais sazonais que são raras ou que eu não tenho um padrão eu não enxergo um padrão o tipo de cliente geralmente precisa disso não eu não enxergo esse padrão aí parceiro ou associado mas como assim associado? às vezes o associado quer acumular essa competência tá tudo bem só que eu prefiro parceiro tá? nessa hipótese beleza? sobre as parcerias sobre as parcerias o que que eu recomendo para vocês aqui tá? primeiro relacionamento quanto mais gente você conhece mais gente você consegue ativar como opção para parcerias e parceria diferente de indicação tá pessoal? indicação é toma que o filho é teu eu não vou usar o meu tempo aqui pode ficar com o cliente é teu só me passa uma pequena porcentagem parceria é vem que o filho é nosso eu vou dedicar também o meu tempo 70 a 30 40 a 60 50 a 50 a divisão de tempo que é o fator necessário para na precificação você saber qual a porcentagem do preço né? pago pelo cliente que vai ficar com cada lado isso é muito importante tá? e existe forma de fazer isso existe cálculo para fazer isso existe contrato e manual do parceiro manual do parceiro é um instrumento que eu criei no mercado jurídico para adequar as necessidades atuais do mercado o dinamismo atual do mercado meus alunos já sabem já usam inclusive tá lá na aula 31 do módulo 10 viu? quem é da comunidade aí já corre lá beleza? inclusive se você quiser fazer parte da comunidade Mindstart dia 8 do 3 a gente vai abrir vagas todo dia nos stories eu tô avisando para não ter erro porque toda vez tem chororô novembro teve chororô junho teve chororô março do ano passado teve fevereiro do ano passado teve Fernando eu não vi que abriu vaga eu tô avisando todo santo dia tá? é necessário que você ative as notificações que eu tô soltando lá para não perder a chance e a 8 do 3 bem cedinho tá? e é muito bacana quando eu coloco lá as notificações uma galera ativa isso outro recado importante antes da gente dar continuidade aqui pessoal é o nosso movimento né? movimento dos mensageiros 1145 seguinte todo dia às 1145 a gente tem essa maratona aqui né? só que hoje excepcionalmente a gente fez mais tarde por causa da chuva beleza só que 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 é esse movimento? você pode escolher algumas poucas não não muita gente tá? aquelas pessoas que você sabe que vão aproveitar o conteúdo da maratona faz um grupo no whatsapp adiciona o número da minha equipe como administrador lá é só você me pedir no direct que eu te passo toda a orientação e o número que tem que ser feito e aí todos os dias acabando a live aqui eu tô entrando no grupo tô debatendo algum assunto tô trazendo um vídeo exclusivo com uma adição de conteúdo uma dica extra uma provocação tá sendo muito bacana inclusive saúdo aqui os nossos líderes aqui dos grupos cara vocês estão sendo incríveis tá? muito obrigado aí pelo suporte de todos porque eu tenho certeza que sozinho eu carregando esse papel de transformar de propagar essa mensagem é uma coisa outra coisa é a gente dividir a função é isso se tornar exponencial já falei fevereiro do ano passado a gente criou comunidade um milhão e duzentos mil advogados cadastrados na ordem do Brasil a gente não sabe quando são ativos né? mas um milhão e duzentos mil advogados beleza desses um milhão e duzentos mil mil já estão na comunidade mil já estão na comunidade pode não parecer muito mas é gente pra caramba tem faculdade que não tem mil alunos olha o tanto de advogado que passa aqui que não vai se tornar meu aluno não vai comprar nada de mim nunca mas aprende e aplica e tem resultado certo? então gente se embora vamos propagar essa mensagem tá? se você quiser tirar um print dessa live aqui coloca lá hashtag mensageiros 1145 tá? vai gerar curiosidade nas pessoas me marca lá pra eu poder repostar aqui vamos propagar essa mensagem tá? depois outra o último recado porque é um presente meu pra vocês tudo eu tô bancando tudo aqui no link da minha bio tem a inscrição pro script que é um evento 100% online 100% gratuito ah Fernando mas quando fala que é 100% online gratuito a pessoa não entrega muita coisa e faz uma oferta de curso depois eu não faço isso em novembro eu não fiz isso eu fiz a oferta de curso depois só que entreguei pra cacete o evento de novembro foram 16 horas de conteúdo denso conteúdo denso vocês sabem do que eu tô falando quem aqui viu quem aqui viu o evento que é da sombra da advocacia em novembro vale por um eu sempre trego de graça aquilo que eu acho que se você consumir e aplicar e tiver resultado você vai falar eu pagaria por isso eu faço questão é um respeito com a sua audiência faça isso no seu conteúdo também viu se a pessoa olhar passar 10 minutos assistindo um vídeo seu uma hora assistindo uma live sua 5 minutos vendo um post escrito seu e ela não sentir que melhorou depois daquilo que ela não saiu transformada daquilo seja uma pequena transformação mas se ela não sentir ela fala por que eu vou seguir por que eu vou divulgar tá a minha proposta é essa de 1 a 4 do 3 vão entregar tudo que eu sei sobre o fechamento de contrato quando eu falo tudo que eu sei é tudo que eu sei beleza tudo que foi responsável por todos aqueles depoimentos que vocês veem dê uma olhada entra lá a comunidade o script ele é um meio por cento da comunidade para ser bem sincero comunidade tem muito mais coisa que isso tá mas você vai poder aprender de graça você vai poder aprender a metodologia mais eficiente que existe não em nível de suposição de ego de rede social mas de resultado vê lá na minha bio vai lá nos resultados dos destaques leia lá você acha que é por acaso continua achando então agora se você entendeu que existe um padrão ali assiste o evento 1 a 4 3 se inscreve tá se você quiser o meu acompanhamento a partir dali suprir todas essas necessidades ao empreender na advocacia se unir a pessoas que já estão no nível que você quer chegar ou que estão na mesma jornada que você você a comunidade ao caminho dia 8 do 3 2 3 consultias você cobrar usando o que eu ensinei gratuitamente na nossa live 4 de 20 aqui da nossa maratona corre lá depois daqui para você ver aplica você já recupera investimento na comunidade toda aula da comunidade eu faço com o objetivo de a pessoa pensar eu pagaria o que eu paguei na comunidade toda só por essa aula tá só por essa aula alunos da comunidade que estão aqui fala para o pessoal de 0 a 10 a nota da comunidade eles vão falar por mim tá bom muito obrigado a todos aqui e eu vou dar continuidade a nossa aula beleza isso aí simbora então se inscreve no evento gratuito cara vou te entregar transformação lá você quer chamar de evento quer chamar de curso treinamento dança eu quero chamar de transformação que é isso que eu vou te entregar beleza pronto vamos lá como é que chama chama transformação vou dar esse nome para tudo que é evento que eu trouxer depois não vou dar mais nome não pronto beleza agora é o seguinte gente nota 20 mil 10 11 isso isso aqui é uma alegria tem preço aqui tem preço aí não tem tá obrigado 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 isso é maravilhoso o nível da galera que você vai ter como companheiro de turma aqui ó tá entra lá para você ver 8 do 3 vai nos meus stories ativa a notificação obrigado gente ó como não tá não tá pegando ali o comentário na parte que tá escrito aqui no nosso slide eu vou deixar porque eu tô adorando ver essas notas de vocês quem não gosta né é trabalho pra caramba aqui é trabalho pra caramba a equipe é desafiador acontece imprevisto mas no fim das contas isso aí é que faz valer a pena tá isso aí que faz valer a pena e se tratando de parceria posso fazer bolso chamando para parceria estudante ou advogado sem o AB ou sem prática parceria é com o advogado certo todo tipo de parceria que você faz com quem não é advogado ativo são pessoas que com as quais você vai criar uma relação de reciprocidade ou seja eu te ajudo no que você tenha por exemplo você tem você divulga na área de famílias faz uma parceria de reciprocidade com uma psicóloga ela te indica cliente você indica pacientes para ela é isso você não pode trocar dinheiro nesse aspecto tá é muito importante pelo menos eu não recomendo se você não quiser correr risco com relação ao AB beleza bom seguinte canais de atração dos clientes como é que eu analiso isso como é que eu julgo isso tá que que eu faço eles tem dois tipos de demanda no mercado jurídico eles tem dois tipos de demanda gente as perguntas podem mandar na caixinha aqui ó na interrogação que já já vou responder tá bom então assim existem dois tipos de demanda no mercado jurídico existem as demandas criadas e as existentes existentes são aquelas que as pessoas têm e sabem que tem é típico que sem a sua intervenção educacional elas mesmo assim com as experiências da vida venham a perceber que possuem aquela necessidade inventário divórcio aposentadoria abescorto seja lá o que for nesse aspecto acordo de sócio recuperação de tributos coisas assim não são demandas existentes são demandas criadas são coisas que não são tipicamente percebidas no ciclo natural das vidas das pessoas se você não chegar lá e educá-las não fizer perceber então por isso eu uso canais diferentes onde há demanda existente eu uso canais um pouco mais curtos mais impactantes tá pode ser parceria pode ser é é rede social eu uso canais que são mais impactantes tá grupo de networking coisa assim enquanto no caso de demandas é criadas são aquelas que demandam eu criar consciência no público o que que eu faço eu faço uma estratégia um pouco mais longa uma cauda longa como muita gente fala né que é o seguinte eu sempre vou buscar alguém que eu sei que tem relacionamento com aquele público e vou treinar a pessoa a despertar naquele público a necessidade através da sequência de perguntas retóricas tem lá na aula 30 módulo 10 da comunidade usando o script tá muito importante isso eu vou ensinar isso no evento tá então fica aí o spoiler já aproveita e se inscreve lá no link da bio beleza só que se vocês quiserem saber como é que quais são os canais disponíveis quais são os melhores canais para atração de clientes pessoa física e jurídica alunos aulas 36 e 37 do módulo 10 imagino que a maioria já viu assistam escolham poucos e bons canais e lenha tá muito importante isso ok ok vamos lá próximo eu enxergo hoje não como alguém que tá a deriva tá que que é um barco a deriva você sabe que é um barco a deriva é um barco tá distante da terra firme e que não tem força a própria motor seja por um problema no motor seja por falta de combustível ou algum outro fator limitante ele bateu no iceberg alguma coisa assim ele não tem força para escolher o próprio caminho e seguir nesse caminho tá um barco a deriva é assim a maioria dos advogados no mercado hoje estão assim estão se deixando levar pela maré em vez de fazer o próprio vento soprar na direção que querem eu não sou um barco a deriva eu decidi instalar esse motor forte potente inquebrável em 2015 eu já contei para vocês e é assim que eu faço eu me considero um caçador de demandas eu sou um radar de demanda e que que isso significa primeiro eu sou sempre proativo eu sempre vou atrás da coisa eu sempre vou conectar as pessoas eu sempre vou dar a primeira palavra no relacionamento com alguém que eu quero estreitar laços para explorar uma oportunidade eu sempre vou me mexer segundo radar ligado 24 horas por dia às vezes eu tô à noite aqui eu vejo um post de alguém que não é advogado de uma coisa um negócio pode gerar um reflexo jurídico pode ser as duas da manhã eu vou levantar eu vou anotar isso no bloco de notas eu vou agendar no meu calendário ali do Google ó amanhã primeira coisa do dia vou acordar meia hora mais cedo para analisar e estudar essa oportunidade eu sempre faço isso terceira coisa curiosidade eu ouço uma palavra que eu nunca ouvi eu vou buscar no dicionário eu vejo o nome de alguém citando numa live o Diego de Ascampos está fazendo uma live eu falo assim então o Ricardo da Silva falou esses dias na live dele eu vou procurar quem é o Ricardo da Silva eu sempre vou fazer assim foi assim que surgiram a maior parte das minhas parcerias dos meus relacionamentos do meu networking que eu monetizo tanto por exemplo o Eduardo Quetes o Eduardo fundou o primeiro escritório 100% digital de advocacia do mundo eu não tinha noção de que ele existia em 2017 durante uma live com a Daniela Mascarenhas e com a Camila Berne e com a Juliana Chinem a Camila Berne falou aqui em Florianópolis tem o Eduardo Quetes que ele tem um escritório 100% digital e é incrível e não sei o que no previdenciário eu falei será que isso é possível? deixa eu procurar esse cara cheguei lá no direct dele de repente ele começou a me notar me chamou para o evento o primeiro evento de transformação digital na advocacia do país foi em dezembro de 2017 e teve uma segunda edição em 2019 que eu fui também então e o tanto de gente que eu conheci nesse evento você vai pum 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 vai fazendo a sua teia de relacionamentos isso é muito importante vale mais que dinheiro vale mais que intenção inclusive quarto coragem coragem é subir risco você tem que saber que o tempo todo não se trata tá a advocacia não existe estabilidade na advocacia existe controle que é coisa diferente tá o que uma usina nuclear faz com urânio 235 acho que é isso né é o urânio 235 ele é o urânio mais radioativo que tem mais desgraçado que tem e ele é uma bomba pronta para explodir a qualquer momento o que ela faz ela cria condições para no aspecto do risco ela manter o controle diminuir a chance de dar errado como que eu diminuo o controle como é que eu diminuo a chance de dar errado eu aumento o controle eu analiso métrica eu converso com as pessoas que já fizeram aquilo eu estudo eu faço teste AB se vocês não sabem o que é teste AB vamos supor que eu quero prospectar um tipo de cliente com o qual eu nunca leidei na vida eu vou escolher 5 aqui desse lado 5 aqui desse lado com esses primeiros aqui eu vou aplicar uma técnica com esses aqui eu vou aplicar outra e eu vou medir o que mais funciona se esses aqui funcionarem por exemplo aqui eu converti 4 de 5 aqui eu converti 2 de 5 eu vou só aplicar essa técnica a partir dali em diante certo e isso é muito importante é importante fazer PDCA que é planejar fazer checar e ajustar e fazer de novo é o tempo todo o ciclo não para o tempo todo o relatório o tempo todo olhando métrica o tempo todo olhando faturamento o tempo todo olhando margens tudo 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 o tempo todo tá é tem os isótopos do do urânio né o Leandro o 237 é o mais usado mas eu acho que é o 235 que é o mais lazarento que tem depois eu vou dar uma pesquisada aqui mas é coragem então é a vontade a necessidade não é só a necessidade meu Deus tem que assumir risco que bom que eu tenho que assumir risco porque primeiro que é um oceano turvo que muita gente não vai querer navegar para mim isso é bom segundo que eu tenho a oportunidade de entender se as coisas vão funcionar só na prática tá quem tenta não faz eu vou lá e faço faço e se der errado eu sei que não funciona se der certo eu sei que funciona eu não tô indo para acertar eu tô indo para ver se funciona para tudo eu já fiz um monte de coisa que deu tudo errado e recentemente isso é constante constante faz parte da vida de todo mundo você só vê a glória da pessoa na rede social só vê o helicóptero o carrão e não sei o que você tá criando uma ilusão na tua cabeça você tá criando uma ilusão de que você só tem que acertar você não tem que acertar só já viram aquilo que o Michael Jordan fala né que ele fala assim eu já errei milhares de arremessos na minha carreira e é por isso que eu sou maior de todos os tempos porque ao me dispor a errar tanto eu acertei os tantos que eu acertei para ser o maior é assim é assim vocês consideram o Boticário uma empresa de sucesso? eu considero vocês consideram? vocês consideram o Boticário uma empresa de sucesso? sim ou não? sim ou não pessoal? vocês já compraram no Boticário? eu já comprei bastante o que que o Boticário vende? essa eu quero ver o que que o Boticário vende pessoal? vende presente o Boticário vende presente ele não vende produto de beleza ele vende presente isso é muito massa essa diferença do como ele se posiciona né beleza se você considera o Boticário uma empresa de sucesso pensa que tem um Boticário numa loja do shopping do Boticário e o shopping tem outras 200 lojas a maioria das pessoas que entram no shopping compra no Boticário ou é a minoria que entra e compra alguma coisa no Boticário? a maioria das pessoas que você vê no shopping estão com saponinho do Boticário ou é a minoria? não sei vocês mas eu acredito que seja a minoria certo? a minoria a menor parte das pessoas que entram no shopping compra no Boticário não é a maior parte pois é e o Boticário é uma empresa de sucesso compreenderam o recado? ficou claro o recado? isso aí para de se cobrar de ser perfeito não existe isso não existe isso bom qual que é o ciclo? tá? qual que é o ciclo? ah só citando aqui as aulas da comunidade Smart Start módulo 10 aulas 1, 3, 7, 8, 10, 21, 25, 26, 33, 36 e 37 são aquelas que vão masterizar esse senso esse radar de demandas tá? o senso de negócio beleza? muito importante tem aula brava aí no meio agora como é que eu faço esse ciclo acontecer? primeiro eu vislumbro a oportunidade depois eu mão na massa tô aqui e planejo converso com pessoas eu vou estruturar um plano de ação inicial segunda coisa terceira coisa que eu faço eu executo esse plano às vezes eu centralizo isso eu concentro no meu escritório primeiro depois eu decido se eu terceirizo ou não masterizo aquilo então eu crio ciclos onde eu eu encerro processos eu encerro momentos onde eu tenho a atração bem feita a conversão bem feita a entrega bem feita pro cliente fiz isso em pequena proporção pequena dimensão quantitativamente falando mas alta qualidade qualitativamente muito bom aí o que eu faço? eu aumento o lado da quantidade como que eu faço isso? ou eu delego contrato pessoas ou eu trago pra um associado ou um sócio ou eu entrego isso pra um terceiro através de parcerias com o manual do parceiro e tudo mais onde eu ensino isso? na aula 9 da comunidade Smart Start no módulo 10 que é Delegar é Preciso beleza? lá eu ensino esse ciclo um pouco mais a fundo mas esse é o processo que eu faço tá? é muito importante você saber que esse processo ele é libertador é muito massa saber que eu tô aqui com vocês agora e ao mesmo tempo tem alguém nesse momento fazendo um atendimento a cliente ou peticionando ou fazendo um contrato entregando alguma solução abrindo uma oportunidade pra coisas que vão ser boas pra elas pro cliente e pra mim em consequência porque eu conectei ela com a oportunidade isso é muito semelhante ao que a gente vê no mercado imobiliário do broker imobiliário né? o cara que une o imóvel ao comprador une a oportunidade o vendedor ao comprador eu gosto muito dessa filosofia eu acredito que o direito é um instrumento nosso né? pensa o seguinte se você quer ter sucesso você tem uma loja de ferramentas não adianta você só ter a ferramenta na mão você tem que saber vender a ferramenta conectar pessoas que precisam com aquela ferramenta você não é a sua advocacia certo? sua advocacia é o seu instrumento é aquilo que você vende você tem que estar focado na venda a operação entrega pro cliente é algo básico a venda é coisa extraordinária que pouca gente sabe fazer tá? e voltamos batendo naquele ponto concorrência é uma ilusão então concorrência não tá fazendo isso tá? beleza em 2017 já contei pra vocês eu fiz um escritório com a finalidade de explorar duas teses absolutamente diferentes a primeira era de diferenças salariais de professores da rede estadual seletistas entre 88 e 94 teve isso aqui era uma era uma uma lista de 29 mil professores que a gente tinha nas mãos e a gente fez uma força tarefa pra entrar em contato com a maioria e a gente conseguiu estruturar um formato de prospecção que não fosse de oferta então a gente conseguia não cometer uma infração ética e a gente conseguiu muito resultado assim até hoje gera frutos alguns estão em execução da sentença aqui ainda mas é é muito bacana isso né? eu não entendo nada de trabalhista gente eu sou muito fraco em trabalhistas mas eu entendo de negócios aí eu uni uma pessoa que manja muito de trabalhista com quem com os clientes e as coisas estão estão fluindo até hoje né? o escritório durou 7 meses e o resultado tá durando até hoje né? então a o escritório foi até 2000 no meio de 2017 ali e eu tô em 2021 ainda recebo frutos disso e outra tese que a gente explorou lá foi o uso capião extrajudicial pra regularização de propriedade tá? seguinte aqui em Londrina tem alguns lugares alguns bairros que antes eram muito irregulares e o que que a gente fazia né? o cara comprava uma casa a 5 mil reais uma casa de 1.500 metros 1.000 metros tá? comprava sei lá 5 mil 10 mil reais porque ele comprava posse ele fazia um contratinho de gaveta porque aquela área não era regularizada e aí o que que acontecia? passou o tempo o cara ainda mora sobre uma bomba relógica pode perder o dinheiro e eventualmente o imóvel também então o que que a gente faz? em vez da gente fazer todo um processo de regularização a gente faz a regularização através da uso capião tinha acabado de começar a uso capião extrajudicial aqui então a gente tinha alguns requisitos o que que eu fiz? lembra do que eu falei? que eu tinha coragem e a visão mas não tinha competência? tem que dominar muito direito registral pra fazer isso então eu peguei o melhor cara que eu conheço em direito registral e trouxe pra sociedade e ele foi o cara que tomava as decisões técnicas e eu fazia toda a orquestragem do negócio eu ia até o agrimensor eu fazia as conexões com os cartórios pra alinhar procedimentos que eles estavam aprendendo ao mesmo tempo que a gente e aí o que que acontece? a pessoa ela pagou lá 10 mil no imóvel e pra regularizar ou enfim ela ia gastar 100, 200 mil reais o que que ela faz? ela paga 20 mil, 30, 40 mil pra gente e a gente faz o uso capião extrajudicial e declara ela proprietária do imóvel muda a matrícula, enfim então era um negócio que chamou muita atenção lá no começo e a gente surfou melhor onda que foi o começo ninguém fazia ou ninguém tinha o tecnicismo que o André que fazia parte do time tinha então a gente fez essa coisa acontecer e foi muito bacana então alguns casos a gente não conseguiu fazer extrajudicial teve que judicializar porque não tinha os vizinhos não tinha muitos detalhes mas a maioria a gente conseguiu e é esse o ponto que eu quero ativar em vocês eu nunca fiz uma pós em direito imobiliário em direito civil eu nunca fiz eu nunca fiz uma petição eu já fiz petição em uso capião mas no caso no começo da minha advocacia bem específico foi um caso esporádico isolado mas eu nunca atuei mesmo em uso capião eu ganho dinheiro em uso capião eu monto estratégia eu não opero direito certo? eu não opero direito você se você tem ações na bolsa de valores você tem parte de uma empresa que você não sabe fazer nada que a empresa tem que fazer você sabe gerir um banco? você pode ter ações do Itaú você sabe pilotar um avião? você pode ter ações da Azul e Linhas Aéreas você sabe fabricar um chinelo? você pode ter da Alpargatas que tem Havaianas você sabe fazer uma bolacha? você pode ter lá na empresa de bolachas e assim funciona vocês não são advogados vocês estão advogados vocês tem um conjunto de habilidades necessário para ser advogado só que o conjunto necessário para ter um escritório é um pouco maior que engloba isso e outras coisas a comunidade mais tarde é sobre isso o meu perfil é sobre isso sobre essas outras coisas certo? é sobre isso é isso que eu defendo tá? vocês querem que eu conte qual é a minha próxima quais são as duas coisas que eu vou explorar em breve eu conto para vocês vocês querem? sim ou não? sim ou não? eu vou fazer um jogo aqui com vocês então se vocês querem nós vamos combinar o seguinte tá? eu vou contar para vocês no direct mas como assim Fernando? como é que você vai contar para todo mundo no direct? é o seguinte você vai até o meu perfil do Instagram tá? você vai até o meu perfil do Instagram você vai até esse post aqui pera aí eu vou contar mas você tem que merecer que é um negócio que eu estou eu estou estruturando aqui no offline há dois meses já tá? de madrugada eu estava reunindo reunindo com a equipe nessa madrugada hoje pera aí você vai achar esse post aqui esse post foi há cinco dias esse post que anuncia o evento do script esse post você vai compartilhar nos seus stories e vai falar assim colegas indico se inscrevam só isso as pessoas vão clicar aqui vão na minha bio e beleza tá? colegas indico se inscrevam e marca o meu perfil e inscrevam tá na bio do ADV Líder quando você fizer isso eu vou receber uma notificação nos stories tá? você vai receber uma notificação nos stories e eu vou chegar no seu stories e vou falar esses são os dois segmentos jurídicos que eu vou explorar e já estou começando a fazer tá? um deles não é um oceano azul é uma galáxia azul tá? e até agradeço aí ao Rafael que me deu esse insight relacionamento tá vendo? relacionamento você vai abrindo é o mesmo padrão que eu expliquei aqui na nossa live ok? ok? não precisa sair agora eu já vou encerrar a live tá? vou responder uma perguntinha que está aqui já vou encerrar a live faltam quatro minutinhos o que você acha do Google Ads? eu acho que dá pra fazer se você tomar alguns cuidados linguagem não imperativa do tipo entre em contato faça isso processe aquilo enfim ah constando todas as informações obrigatórias seu número de inscrição não abre e tudo mais a linguagem informativa sem oferta eu imagino que dá pra fazer por quê? porque não existe proibição em nenhuma norma do Conselho Federal se você quiser uma orientação completa sobre isso quais são os seccionais mais avançados aquelas mais chatas e tudo mais corre no meu perfil profissional que é Fernando Ricciardi com dois C Ricciardi e i no final underline tá? vai lá no meu perfil profissional e nos destaques tem lá post patrocinado tem um guia completo lá bem rapidinho pra você pra você tomar a decisão mais segura beleza? outra coisa outra pergunta que está aqui posso fazer post chamando pessoas para parceria? já respondi tá já respondi faz o post mas destinado a advogados pode tá? e numa boa ah Fernando posso fazer post patrocinado para convocar advogados para parceria? pode por quê? tá lá no 45 do código de ética dá uma lida lá ele fala aqui patrocínio de eventos ou publicações destinadas ao público jurídico você está autorizado a fazer beleza? pronto ok gente eu agradeço muito a presença de todos vocês o tema da nossa live de amanhã às 11h45 será tá? já vamos falar aqui ó pra vocês então daqui a pouco nos stories eu vou soltar a reprise dessa aqui eu vou soltar a eu vou soltar o aviso da comunidades mais tarde que eu já soltei eu acho vejam lá e vou também colocar vou postar o aviso da live de amanhã beleza? a live de amanhã é deixa eu ir aqui no meu perfil aqui pra ver pra vocês eu sempre confirmo porque eu sou o rei de confundir as coisas né? bom, olha que massa nós encerramos a primeira semana da sequência de lives agora nós estamos indo pra segunda semana depois tem a terceira semana segunda semana começa com então dia 15 do 2, 11h45 o papel da internet na sua advocacia ninguém te mostrou dessa forma eu duvido mesmo eu aposto com você vamos combinar o seguinte assiste amanhã às 11h45 almoça assistindo a live se você achar que o que eu vou te explicar lá você já viu em outro lugar você pode parar de me seguir eu te peço beleza? um forte abraço muito obrigado a todos e é isso aí tamo junto até a próxima valeu!